Sim, e qual que foi o tipo o vídeo mais louco que você fez, de absurdo, de doideia, que depois você gravou, você falou, mano, olha o que a gente fez, mano Nossa, véi, ô, juro, eu já fiz uns negócios que eu nunca imaginei que faria, véi, tipo, tomei uma picada de cobra Com o Richard De propósito? De propósito, nossa, foi zoado aquilo, tipo, né, e não contente ainda Mas zoado porque dá medo ou porque dói? Não, não dói, mano, não dói, pelo menos aquela cobra, né Tá Mas, era uma, como que era o nome dela? Sua Suboia Uma cobra que ela fica na árvore, tá ligado? E aí passa o morcego, ela pega o morcego, mano Caralho Aí, tipo, aí o Richard levou lá pra casa E aí, colocou ela enganchada numa arvorezinha ali E aí a gente tinha que ficar com a mão lá, fazendo assim Provocando Provocando ela Meu amigo, dá um susto Só que, tipo, não dói, mas é um susto do caramba Ah, e também deixei a mão pra um jacaré morder, véi Com o Richard também Você já viu o jacarézinho dele? Não Já Já? Já Mano, jacarézinho desse tamanho, assim Só que é forte, filho Mano, aqui ele dói Aqui ele dói Você deu a mão pra ele morder? Dei, só que a ideia era que a produção trouxesse uma luva Tipo, que não doesse tanto Aí eu falei, não, vamos trazer aquelas luvas de cachorro, né Tipo, é, é De águia? Não, vieram com aquela luva de colocar essa assadeira Tá ligado? Ah, pô Mano, na hora que eu vi aquilo lá, eu falei, não Mas mano, tinha que gravar o vídeo Falei, vamos Aí Coloquei assim, tal Só o som do negócio já é assustador Ele faz tipo Faz uns negocinhos Falei Aí Virou Mordeu, mano Mordeu aqui, assim Pum Aí eu tirei Aí eu falei, ah, doeu, mas não doeu tanto Dá pra fazer, né Vamos fazer de um jeito legal aqui no vídeo Eu deixei a mão assim, reta Aí ele mordeu o dedo Ah, mano Ali Doeu Demais Aí eu No reflexo eu fiz assim Aí eu já Já queria Deu um mortalzinho assim E caiu fora da caixa Mano Eu nunca vi Uma equipe de produção Correr Correr tanto Saiu todo mundo Cada um pra um canto Só ficou o Richard lá com a caixa Tentando parar o jacaré Eu acho que esse Mas também que ideia boa, né Que ideia Que ideia foda Que ideia foda Ô, viado Tem um jacaré Você bota a mão na frente dele Ele te morde É isso o vídeo Não, e esse vídeo E esse vídeo tem tipo Cinco milhões de views Caralho Qual que é o título do vídeo? Mordeu Ah, levei um mordeu jacaré Alguma coisinha Mas ele ainda Olha o que os caras fazem, mano Mas ele ainda é mais consciente, mano Ele chamou o Richard É, então Fui ver Pô, essa cobra não tem veneno Beleza E o Zóio Que só foi O Zóio é louco, né O Zóio é o mais louco, mano Cara Não, eu tava vendo uma live ontem Tava assim Eu de madrugada entrei no YouTube E tava o Zóio ao vivo Andando na rua Até ser assaltado Sério Sério E aí na hora que eu entrei Tava com câmera de nuvem Pelo amor de Deus Caralho É nóis, caralho Vambora, caralho E entrando nos becos E foda-se Tá ligado? Péu, néu, néu Péu Então vamos ser assaltados Nessa porra Ele foi, mano Ele foi assaltado? Não sei Eu quero ver esse negócio Responde aí, galera Essa live do Zóio, mano Juro pra vocês, mano Deve estar aqui no canal Eu vou mostrar pra vocês Que doideira, mano Cê é doido Mano, imagina isso, mano Aqui, ó Na rua até ser assaltado Caraca É sério isso, velho Quanto tempo? Uma hora e cinco Uma hora É uma live mesmo Durou Caralho, mano Ele falou assim Mano, tamo sem vídeo E agora? Mano, pega a câmera aí O que foi, viado? Vamos sair na rua aí, mano Até ser assaltado E foda-se Vamos ver Vamos ver Vamos ver Como é que vai ser Nossa, eu juro Eu entrei numa hora Que tava o cara Sentado na calça Oh, mano Tá perigoso Que não sei o que E o Zóio Bora, caralho Bora E você com futebol Era teu sonho? Ou você tipo Era 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 Total